Desenvolver tecnologias inovadoras para a produção no Cerrado brasileiro, para contribuir com o fornecimento de alimentos para o mundo, com foco na sustentabilidade econômica, ambiental e social. É isso que a implantação do Lab Cerrado, iniciativa da VLI e Embrapa, busca promover. O Lab Cerrado surge para desenvolver sistemas inovadores de produção de alimentos baseados em sustentabilidade, com atuação em territórios dos estados do Tocantins, Minas Gerais e Goiás. O Cerrado é o protagonista na produção agropecuária brasileira. O programa vai estabelecer um ambiente fértil para a geração de novas oportunidades de trabalho e renda, fortalecendo diversos outros setores econômicos regionais. O Lab Cerrado abraça um trabalho com foco em tecnologias sustentáveis, como plantio direto, plantas de cobertura, adubação e correção otimizadas de solos, bioinsumos, manejos integrado de pragas e doenças, além de técnicas e processos capazes de gerar benefícios ambientais, com ganho de produtividade e redução de custos. Queremos criar uma rede de agroinovação por meio de pesquisa, tecnologia e agroempreendedorismo, promovendo o desenvolvimento sustentável territorial com base na agricultura regenerativa, que nosso futuro precisa. Porque a ciência inovadora é o motor do Lab Cerrado. Contribuir para o setor produtivo brasileiro com tecnologia e compartilhamento de valor e, assim, semear mais vida no Cerrado é o nosso maior propósito.